Música Cantar pro Brasil aí, como é o nome da música mesmo? Ué, é surpresa, então é É surpresa? Eu sou igual o teu cumpadre Amado Batista Solta, vamos! Vai lá, maestra Ontem ela me ligou E chegou de solução Implorando meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora quero saber Que o seu grande amor sou eu E ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis plantar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor só pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente Diz que anda tão carente E por aí sem medo Eu me lembro aquele dia que você saiu Eu me lembro aquele dia que você saiu O meu coração cansou de te esperar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor só o outro te pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro aquele dia que você saiu Obrigado.